A falta de água e a escassez de energia elétrica limitam o uso dos três novos edifícios da Faculdade de Agricultura, em Quera, Dili. A questão foi abordada pela bancada do CNRT esta segunda-feira, durante a sessão plenária no Parlamento Nacional. Mateus da Cruz, deputado do CNRT, pediu ao governo, sobretudo à Agência do Desenvolvimento Nacional, que verifique a situação de modo a possibilitar aos docentes e estudantes o uso pleno dos edifícios inaugurados há quase três meses. Os docentes e estudantes da agricultura não podem utilizar os edifícios na sua plenitude, pois a infraestrutura está sem água e energia elétrica. Os estudantes continuam a disputar as instalações do campo central para poderem ter acesso às aulas como água e eletricidade. Peço ao governo e ADN que controle este problema no terreno. Já Helio Xavier, vice-reitor dos Assuntos da Administração e das Finanças da UNTL, frisou que a sua instituição já realizou um encontro com a eletricidade de Timor-Leste e de TL para superar o problema da falta de água e energia elétrica dos três novos edifícios da Faculdade de Agricultura em Gera. Os docentes e estudantes da agricultura não podem utilizar os edifícios na sua plenitude, pois a infraestrutura está sem água e energia elétrica. Os estudantes continuam a disputar as instalações do campo central para poderem ter acesso às aulas como água e eletricidade. Peço ao governo e ADN que controle este problema no terreno. Em relação à falta de água, Helio Xavier relaçou que as empresas construtoras dos edifícios já tinham deixado dois poços que podem ser utilizados quando a empresa da instalação de eletricidade terminar a sua obra. Já nos reunimos com uma equipa da EDTL para instalar novos cabos nos três edifícios, porque estes necessitam de uma alta voltagem elétrica. Uma empresa responsável está já a trabalhar para a cablagem de energia elétrica. Necessitamos só da ligação elétrica, porque já verificamos dois poços de água em Gera que podemos usar. Por isso, se a instalação dos cabos de eletricidade terminar, vamos só comprar bombas para ligar a água. Recorde-se que os três novos edifícios da Faculdade de Agricultura em Gera foram inaugurados a 16 de fevereiro este ano. Os edifícios contam com 32 salas para aulas, nas quais foram instaladas carteiras e mesas em 22 salas, 10 projetores e cada sala conta com uma ventoinha e ainda 10 vão ser salas de docentes e funcionários. Nicodemus do Espírito Santo e Miguel da Costa, RTTL.